A primeira campus que fica atrás do palco, as escolas vão desfilar pela avenida, tocando alguns dos maiores samba enredos de todos os tempos, sambas enredos que fizeram muitas dessas escolas se tornarem campeãs, sambas que entraram de fato para a história do Carnaval Carioca, e as escolas vão desfilando pela avenida até chegar aqui ao lado desse palco. Chegando aqui, elas vão subir pela rampa, uma rampa que simula o famoso calçadão de Copacabana, e se alinhar atrás ali para dar início à segunda parte desse show, que quem vai contar para a gente como vai ser é ela, Dedé Taiky, um feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você, Gui, meu amigo, e para todos vocês que já estão com a gente colados na primeira transmissão do ano. A gente promete muita música e muita diversão, e a gente começa agora a cumprir essa promessa. Vejam só, eu estou nessa rampa que o Gui falou, que é uma continuação do calçadão de Copacabana, esse calçadão que é um cartão postal conhecido no mundo inteiro, com esse desenho clássico, feito de pedras portuguesas. Como o Gui falou, a gente vai ter um desfile das 13 baterias, das 13 escolas de samba juntas, uma parte vindo do lado de lá da Avenida Atlântica, e a outra parte vindo do lado de lá, até se encontrarem, subirem por essa rampa, e então se posicionarem numa grande arquibancada que tem aqui do meu lado direito, bem pertinho do palco, onde vai realmente acontecer um encontro inédito. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter as 13 baterias juntas em um palco. E não é só isso, elas se juntam aqui nesse palco, a Orquestra Petrobras Sinfônica, também fazendo um encontro histórico entre a música brasileira na sua manifestação mais popular e a música clássica, a música erudita. E a gente ainda tem uma banda e quatro grandes cantores que vão vir para brilhantar ainda mais esse encontro. Cantores que alguns já escreveram uma longa história aí no samba, como Martinho da Vila e Alcione, dois dos nossos grandes nomes da música popular brasileira, dois verdadeiros baluartes do samba. A gente também recebe Diogo Nogueira, filho de João Nogueira, e também um cara que já está completando dez anos de carreira, escrevendo uma belíssima história, sempre muitíssimo envolvido ali com as raízes do samba. E a gente tem também a Isa, representando uma geração ainda mais nova, ela que está escrevendo uma história ali mais para o lado do pop, mas deve ter uma pitadinha de samba ali correndo pelas veias, afinal de contas, todo brasileiro, como já diria Dorival Caymmi, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça. Ou doente do pé. Então eu espero que vocês estejam preparados, porque dentro de muito pouco vai ser dada a largada, as baterias vão começar a desfilar e a gente vai poder presenciar esse encontro que vai celebrar os sambas enredos, os sambas de roda, todos os tipos de samba, afinal de contas, é o encontro do samba. E está tudo liberado, hoje é para afastar os móveis e sambar junto. A gente está aqui na Praia de Copacabana, onde foi celebrado o Réveillon do Rio de Janeiro alguns dias atrás. E falta um pouquinho mais de um mês para o carnaval, ou seja, aquele clima de verão pegando todo mundo na maior expectativa, aquela época que já começa a ter desfile de bloco todo fim de semana. Então praticamente já é carnaval. Hoje então, sem dúvida nenhuma, gente. E aqui atrás vocês podem ver já posicionado a orquestra e agora vai ser dada a largada com vocês o encontro do samba que ao vivo é só no Multishow. que ao vivo é só no Multishow. E aí o Música 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 Pra Giane sacudir essa cidade Sonhar não custa nada O meu sonho é tão real Eu lembrei essa magia Era tudo que eu guia Pra esse carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços de perigo Onde o que vai mais vivo Este mundo diz não Transformar o sonho em verdade Especial pra gostar E a sonha vai me achar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Eu vejo a lua no céu A nossa cidade sorri De verde e branco Na sapucaí Eu vejo a lua no céu A nossa cidade sorri De verde e branco Na sapucaí Deixeixe-me achar a gel E a carajé Pra morir e samba no pé Dixeixe-me achar a gel E a carajé Pra morir e samba no pé Lua cheia, leva a jangada pro mar Ó sereira, o vermelho de eu cantar Nas estrelas, a mais linda pra morrer no ar Bandeira, bênção, samba, a inspiração Que mora no meu coração Aí a terra sagrada, que emoja e ação Bandeira, suba, campeã Bem xixi, acarajé Tamborim, samba, no pé Bem xixi, acarajé Tamborim, samba, no pé Travou no elo de amor Que suja a vida, nos beijos perdô Travou no elo de amor Que suja a vida, nos beijos perdô Bailou no ar, o ecoado, cantos da alegria Desde as penas africais Pra sagrada paria Que atalá, ia cantar, ia arrastou Canta, vacina, nasce só na rolo Oh, Senhor do infinito Onde era de obaralá Faça a criação do mundo Ele partiu deslizando o Pará E no caminho adornecendo se perdeu Ô, doutor, a divina senhora chegou E, bondada de grande oferente, ela transcribou Ô, doutor, a divina senhora chegou Agora que a gente tá ouvindo o segredo da Univirac Junca O senhor primeiro que levou a escola a ser campeã em 2010 A gente tá vendo aí a galera da bateria da Univirac Junca É bonita essa coisa pra gente ver as escolas todas juntas, né? A gente costuma ver elas, né? A sapucaída é aquele clima de competição Mas é bonito ver elas juntas, celebrando a história do Carnaval aqui na Zé Lins Com certeza, até porque quando você vai assistir um desfile É um impacto gigante ver uma bateria dessa ao vivo Então imagina 13 baterias somadas, né, Gui? E ao longo desses desfiles, a gente vai ver sambas e enredo que vão desde a década de 40 Até, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai ver a Virgem dos Lábis de Mel, Irassema Também lembra da Bega Pro do ano passado Então é realmente um resumo da história do Carnaval carioca Onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Eu não miltero acabo de esquecer Meu Deus por hoje vou procurar Será que alguém pode me responder? Eu quero ver esse lugar Meu nome e o tempo acabo de esquecer Meu Deus por hoje vou procurar Será que alguém pode me responder? Agora sim a bateria da Unido da Tijuca, de novo cantando o seu samba enredo É Segredo. Esse foi um desfile muito marcante para essa escola. Afinal de contas eles tinham ganhado o último carnaval em 1936 e com esse samba enredo voltaram a ganhar em 2010. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora a gente voltou a 1993 com o No Mundo da Lua da Grande Rio. Há pouca gente ouviu, peguei um hito no norte, o samba enredo com o amor do Salgueiro, que tem o refrão Explode Coração. E agora estamos de volta a 93 com o No Mundo da Lua da Grande Rio. A CIDADE NO BRASIL 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 Ache o ouro e quem traz o que viveu Tem muito mais acelera que a polícia é igual Onde a sombra vai parar Eu sou soberano, mas eu gosto do que não A sombra é verde, mas a gente já quer tirar E o Brasil que é sério é carnaval Onde a sombra vai parar Eu sou soberano, mas eu gosto do que não A sombra é menos quando a gente acreditar E o Brasil que é sério é carnaval Não tem dúvida que no Brasil o carnaval é um negócio muito, muito sério Inclusive as torcidas, tem gente que compara a torcidas de time de futebol É realmente um evento que movimenta a sociedade como um todo Quem é carioca percebe isso até todo ano Consegue perceber toda a movimentação Mas é uma coisa muito contagiante E acho que é muito simbólico hoje a gente estar tendo todas essas escolas unidas Porque isso representa uma comunhão muito importante para a cidade nesse momento Exatamente, inclusive porque 2017 foi um ano difícil para algumas escolas A gente teve acidente de alguns filhos E a solução que se encontrou para tudo isso foi inclusive a de aliança O Império Serrano subiu e nenhuma escola desceu Então é bonito a gente ver depois de um ano como esse Essa integração entre as escolas E essa festa que de certa forma já abre o carnaval desse ano Que acontece daqui a mais ou menos um mês, início de fevereiro Mas acho que a gente já pode dizer que a largada está sendo dada agora Quanto mais carnaval melhor 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 Agora a gente vai lá para 1974 com Pontos de Areia da Portela. Zambém Redes deu título, deu primeiro lugar para Portela nesse ano de 84. Esse samba entrou para a história da escola como um dos mais emocionantes da agremiação, que era uma homenagem a três portelenses fundamentais, Paulo da Portela, Natal e Clara Nunes. E foi o primeiro carnaval no sambódromo, né, nesse formato que a gente conhece hoje. Então, certamente um momento histórico na história do carnaval, um momento marcante na história do carnaval. O sambódromo, inclusive, que foi uma encomenda do então governador do Rio, Leonel Brizola, ao arquiteto Oscar Niemeyer. Uma herança que a gente tem aí até hoje. A gente já começa a ver as escolas se juntando aqui ao lado do palco e já subindo a rampa, para se posicionar naquele anel que fica em volta do palco aqui, no encontro do samba. Então a gente está vendo aí a bateria da Império Serrano subindo ao som de atrás da Verde Rosa, o samba vai que já morreu, samba clássico da Mangueira. Aliás, o nome desse samba virou praticamente uma explosão. Ah, esse você lembra de criancinha, eu lembro. E é isso, às vezes tem um samba enredo que não foi o campeão do ano, mas foi tão marcante, independente disso, ninguém esquece. E agora que a festa chegou na rampa, o barulho também fica mais intenso e é muito emocionante. E a gente também já vê o público se amontoando aqui em volta do palco. A organização do evento espera cerca de 500 mil pessoas ao longo dessa noite para ver o encontro do samba nessa festa que você está vendo ao vivo aqui no Multijogo. A organização do evento espera cerca de 500 mil pessoas ao longo dessa noite. A organização do evento espera cerca de 500 mil pessoas ao longo dessa noite. E agora a gente vai ver o azul e o amarelo da Tijuca sobre o local. A organização do evento espera cerca de 500 mil pessoas ao longo dessa noite. Muito bom ver todas as escolas curtindo juntas os enredos das outras. E agora a gente vai para a liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, da Imperatriz. Esse samba enredo deu o primeiro lugar a Imperatriz de 89 e assim como atrás do A Verde Rosa entrou para o hall dos samba enredos mais marcantes que todo mundo sabe cantar o refrão. A Imperatriz de 89 e assim como atrás do A Herde Rosa E a visão frontal do palco vai ficando Cada vez mais bonita Com os espaços sendo preenchidos Por todos esses ritmistas E a gente já vê também em cima do palco Além dos vocalistas Os mestres Sala e Porta Bandeira de Casa Escola Também já envelhecendo A peça ali em cima do palco E aí depois de peça para o Rio Negro O Salgueiro a gente volta para outro samba da Mocidade Vira, virou, a Mocidade chegou E a São Clemente vai subindo a rampa Onde me dá no Rio de Janeiro de Estrela A Mocidade é bom E o marido de criança Onde me dá no Rio de Janeiro de Mocidade Vou vencer no futebol A morrar E me poderia de partir Vou encontrar o meu futuro por aí Vou chegar de a Mocidade E a Mocidade A Mocidade é tudo já acabar Sem que nem me pode E esquecer essa paz Sou independente Sou raiz também Sou matri e meu Sou milagre e meu Sou independente Sou raiz também Sou milagre e meu Sou milagre e meu E agora a gente vê o azul e branco de Vila Isabel Subindo a rampa Aqui no palco do Encontro do Samba E também já se posicionando Vila Isabel do nosso querido Martinho da Vila Que logo mais vai estar por aí também E aí uma belíssima imagem da Praia de Copacabana A gente está com o verão meio tímido esse ano aqui no Rio Mas hoje a chuva né Que compareceu ao longo dessa semana Hoje deu uma trégua E São Pedro gosta do céu Que logo色 que vá noró E aí uma canção Vou... Ah, a bolsa de chuva A bolsa de chuva E agora a gente vai para um dos samba enredos mais recentes, talvez o mais recente desse repertório do desfile, que é a Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, samba enredo da Beija Flor em 2017, que levou a escola ao sexto lugar. Tudo isso enquanto a Imperatriz entra aqui no palco do Encontro do Samba, a bateria já subida ali, a rampa lateral, também está se posicionando. Vou cantar, jurema, jurema, duas flores de amor, meu amor, eu canto a boca, beijo amor. Parabaraba, caí no samba, batida americana o sol, com o abraço da felicidade, viramos a minha coração. Parabaraba, caí no samba, batida americana o sol, com o abraço da felicidade, viramos a minha coração. Parabaraba, caí no samba, brema, abenço ilegal, com o abraço da felicidade, viramos a minha rada, O que é o povo passou, o que eu precisava se casar E foi a alta, a insolida, a carolina, o jorrava e o cultirá Aê, a que era, o povo esclarece, o povo Pela vontade do rio, a minha roupa fez Dava mesmo, o rio da clarinha, a minha roupa, a minha roupa O povo é do cinema do sul Diamante, são presentes, o nome do detalhão E a gente segue vendo aí a subida das escolas Ao som de Leopoldina, Imperatriz do Brasil Samba de 1996, Imperatriz Leopoldina Vigila pra cá, só se afirmar Que esperança, o meu adorado encontrar O país, o povo é ao chegar E ao chegar, o seu olhar, sempre amor E agora, pão e flora, revela o novo por esse chão E a pena, o que é reta, a minha beleza, a nossa passão É a beija-flor subindo agora Pra se posicionar ali na sua bancada E já tá ficando bem ocupada, bem bonita E agora, pão e flora, gonna guia-fal because Pão e flora, vai a mesma regra Vigila, Pão e flora e flora No ar, pão e flora Pão e flora E hoje e flora Agora a gente vai lá para 1949, com exaltação a Tiradentes, do Império Céu. Essa música ganhou uma versão na voz de Elidia Regina, em 1977. É um daqueles sambas que a gente estava comentando. Não só são sambas e erredos clássicos, mas entraram de fato para a história da música brasileira. E agora a gente ouve Chuê Chuá, as águas vão rolar. São o enredo da Motocidade Independente, que foi campeã em 1991. Música Lembrando que a gente vai ver mais de mil músicos em cima desse palco, mais de mil ritmistas das três escolas de samba do grupo especial, que vão se juntar em cima do palco aos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica e também, daqui a pouquinho, a Alcione Martinho da Vila, Diogo Nogueira e Guiça. Música Música E aí vem a bateria do Salgueiro, mostrando bastante animação. Música O vermelho inconfundível, né, do Salgueiro. Música Agora é para enfeitar também de vermelho o palco do Encontro do Sul. Música Música Enquanto sobe o Salgueiro, toca um samba-enredo e vende o Salgueiro campeão em 1969. Música Bahia de todos os deuses. Música 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 E a gente vê a mangueira subindo ali a rampa com as suas inconfundíveis cores, verde e rosa, que reza a lenda, foram escolhidas por Cartola. Música A mangueira é uma das escolas mais antigas do Rio. Música Lá nos primórdios, nos primórdios dos desfiles de carnaval, se dividia muito a Portela e a Mangueira, Música Muito antigas se dividiam principalmente elas duas como campeãs Música É hoje o dia, a alegria e a tristeza, queimou a diferença destinar. Dicas pelo meu, se a tarde vindo apenas feliz que eu. Dicas pelo meu, se a tarde vindo apenas feliz que eu. É hoje, lindo o Samirredo da União da Ilha em 82, que tem esse refrão que é uma síntese do espírito do carnaval. Que virou o grito de torcinha, que de fato entrou para a história da nossa música também. Mais um exemplo, a toda gente está ouvindo aí 26 sambas e enredos, vários deles inesquecíveis. Agora a gente vai para a aquarela brasileira do italiano. E agora vai subindo a Portela, que foi campeã em 1964, o ano em que saiu esse Samirredo aquarela brasileira. e uma das atuais campeãs. No ano passado a Portela dividiu o título igual a mocidade, mas então defende o título nesse próximo carnaval de 2008. Portela que já teve alguns sambas e enredos, escritos pelo Diogo Nogueira, também vai estar com a gente hoje. Música E aí a gente vai chegando já ao fim dessa primeira parte do show, com a mocidade subindo aqui no palco do encontro do samba. Inclusive vale comentar, que mais uma vez reza a lenda, que a paradinha, a famosa paradinha da bateria, foi inventada na bateria da mocidade, com o mestre André, e depois passou a acontecer em outras baterias também. Música E agora com o amanhã da União da Ilha, samba de 1978, a gente vê o mestre Sala e Porta Bandeira, que estavam acompanhando esse desfile na Avenida Atlântica, agora a subida ao palco também. Essa música ganhou uma versão da Simone, que tocou muito, tocou demais, inclusive me marcou muitíssimo. Música 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 Boa rapaziada! E agora, para o nosso coração excluído em felicidade, vamos convidar cada uma das 13 baterias a fazer aquele barulho! Alô e engane o seu ramo! A sinfona do Mestre Filtor! Mestre Filtor! Salve, Unidos da Tijuca! A pura cadência do Mestre Casagrande! A pura cadência do Mestre Filtor! 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 Música 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 Salve mestres de bateria aqui presentes! Agora sim, então, as três escolas do grupo especial devidamente apresentadas, todas enfileiradas aí nesse encontro inédito, né? Pela primeira vez, todas as escolas juntas no mesmo palco pra dar início aí à segunda parte desse encontro do samba. Dedé, é um prazer ter você aqui do meu lado. Tamo junto, Gui. A gente tava aqui, ó. Tchacaracá, tchacaracá, tchacaracá. Porque é contagiante, né? É impressionante, né? A força... A força de uma bateria de escola de samba já é impressionante. Treze, então, é mais ainda. Pois é, geralmente eles dividem a avenida, mas hoje estão ali lado a lado. E num clima muito bom, né? Foi muito legal ver enquanto as escolas estavam vindo, cada uma de um lado, cantando sambas, enredos históricos de várias, todos eles cantando juntos. Isso é muito legal. Acho que a comunhão é uma coisa muito importante pro carnaval. Pois é, e a gente teve, então, a história do carnaval carioca sendo mostrada aqui na Avenida Plática em Copacabana. E agora a gente vai ver o encontro do carnaval com a música erudita através do encontro com a Orquestra Petrovrais Sinfônica, que vai ser regida pelo maestro Isaac Karabchevski, que agora vai entrar no palco e dar início a essa nova parte do show. Encontro do samba ao vivo é só no Multishow. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu não puder A CIDADE NO BRASIL Mais um carnaval Antes de me despedir A CIDADE NO BRASIL 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 Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O bobo foi feito de samba De samba Pra gente samba Obrigado, Jay! O teu choro já não toca Meu bando livre Diz que minha voz sufoca Teu violão Abrochar-se as cordas assim Desafinar Que pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta metais Em surtina Fechada a cortina Vazio o salão Se os joentos não se encontra mais E só nos perder emoção Se acabou o cais Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota 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 Da nossa canção Hoje somos folha morta metais Em sordina Fechada a cortina Fazer o sabão Se os joelhos Não se encontram mais E os sols Perder emoção Se não há camontas Pra cantar O mais simples de frão Se a gente nota Que o nosso anota Já nos escoca O show perde a razão Nós iremos Achar o tom Com acorde e com lindo som E fazer com que Fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez No ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar com o olimpiar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Lá La ya lá ya No ar Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Eu fui a penhafe e pedi a padroeira Para me ajudar Solve o morro do ventre É curaça, é que eu quero Eu quero ver o tio santo Capadeiro com um doce mar O tio santo está querendo Conhecer a nossa babucada Onde é descendo que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz A carajé e a bará Na casa branca já dançou A babucada de ioioiééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Outra gente para o batuque te matar A tocada reúne vossos valores Pastorinhas e cantores Expensão que não tem vá Brasil, Brasil Esquenta nossos bandeiros Iluminais terreiros Nós teremos meu samba Brasil, Esquenta nossos bandeiros Iluminais terreiros Nós queremos samba 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 Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Oh, não sabe bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar canções tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões agora Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notais Estás a ver a tua vez, amor Abismo que acabaste com Teus olhos Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois sei bem que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Que roubagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir Quero ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar meus sonhos Por fim Ouvir Eu paço morrer Meu PG do meu mar A vítima E o chorão Que suspeita A vida é perdida A sorrida, eu tentando levar a vida Vou chorar, eu vi a moça e fala É perdida A sorrida, eu tentando levar a vida Vou chorar, eu vi a moça e fala É perdida A sorrida, eu tentando levar a vida Vou chorar, eu vi a moça e fala É perdida Ainda tem que estar O sol nascerá Dessa saudade E de ter um homem Não dá, minha A sorrida, eu tentando levar a vida Vou chorar, eu vi a moça e fala É perdida Eu vi a moça e fala É perdida É perdida É perdida É perdida É perdida É perdida Faz, 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 faz. Bascari kundum, bascari kundum, bascari kundum. Faz, 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 faz. Bascari kundum, bascari kundum, bascari kundum. Não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Mas não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Paz, 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 carigodum, paz, carigodum, paz, carigodum, paz, 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 carigodum, 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 paz, carigod A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto fizeram que houve a separação Mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, falaram tanto Desta vez a Moreno foi embora Disseram que ela era maior E eu é quem não soube aproveitada Me desaram a Morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade desta gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Mulher a gente encontra em toda parte Só não se encontra a mulher que a gente tem no coração Laranja amadora na beira da estrada A bichada Zé, não tem maripô do pé Laranja amadora na beira da estrada A bichada Zé, não tem maripô do pé É a mágica bonita que o samba tem É a mágica bonita que o samba tem É a mágica bonita que o samba tem Quem não tem de maripô do pé Quem não tem gica no samba não se dá É a mágica bonita que o samba tem Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, piquininho Mas eu vim de lá, piquininho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Acreditar, acreditar, acreditar Recomeçar já mais A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E agora moro nos braços da paz Ignora o passado Ignora o passado E hoje você me traz E agora moro nos braços da paz Ignora o passado E hoje você me traz Acreditar, acreditar E agora moro nos braços da paz Recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás E sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Com a sua liberdade O meu céu, a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores com o meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vadinho embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Firma na palma da mão, geral, quero ouvir, geral, vem com a cabana Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é Era ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci para o samba, no samba me criei E do danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci para o samba, no samba me criei E do danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Boile, 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 boile Do samba da minha terra, deixa a gente boile Azul da Vila, todo mundo boile mesmo Vamos lá, minha gente Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero Pra você deixar rolar E aos trampos e barracos lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu É Deus nos deu Obrigado A' 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 Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Se um dia, se um dia Meu coração for paul citado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração, meu coração tem manias de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desindamos ficou, ficou Só um amor pode afagar A marca dos meus desindamos ficou, ficou Só um amor pode afagar Mas porém, porém, há porém Há um caso diferente Que marcou um breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Eu carregava, carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela 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 O samba trazendo a morada Meu coração Portela Portela Quando eu vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Me alivia a volta Não posso definir aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba, eu sou o samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Eu sou o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Mas o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Eu sou o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros Mas o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Pelo samba, vamos cantando, essa pernodinha de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Brasil Brasil Brasil! 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 Carnavala! 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 Capul! Carnavala! Vamos lá. 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 Vamos lá.